Fala galerinha, Start Joga na Área e vamos pra mais um vídeo aqui E a gente pegou ela aqui ó, a Mai, a gente pegou naquele desafio do KOF né E mano, vamos logo testar ela aqui, vamos ver se ela é forte, tudo Vixi, pegaram o mid, pegaram o mid, e aí galera? Não véi, pelo amor de Deus, deixa comigo ó É o desafiozinho do KOF galera, que você vai e tem ali umas missões E você ganha moeda, e você gasta pra, é tipo assim, tem lá a personagem Ela aqui no caso né, eu acho que é a primeira, é a primeira que você ganha Aí é tipo um joguinho de fliperama, você tem que causar o máximo de dano nela Ela tem 100 de HP, você causa, você gasta 100, o HP dela todo, e você ganha ela Ô mano, o cara não quer sair velho, aí saiu, pronto, então vamos Ó Então bora botar mid Não, pronto ó, fechou, fechou O Kai vai top, e eu tô no mid, pronto Mano, e ela aqui velho, é muito apelona mano, é muito apelona Ela, a dificuldade dela, eu acredito que é um pouco mais pra média Né, é um pouco de, assim, um pouco mais médio né, a dificuldade dela Porque ela tem uma, ela, você joga skill E, quando você joga skill, você pode escolher o local Que ela vai, tipo, dar uma espécie de dash, de rolamento Não sei bem como é que é Mas quando você joga skill, você escolhe um lugar Ela dá uma espécie de pulinho ali, entendeu? E eu nem vi quem a gente vai enfrentar lá Então vamos embora aqui O personagem do Koff, né, da SNK Quem jogou aí muito Olha, ó, não Ixi, ó, Jalshan Olha, tá vendo galera, ó Quando eu joguei a skill, eu botei o cursor pra trás, ó Ela dá um rolamento, ó Dá tipo um mortal, sei lá, vamos ver, ó Ela dá um mortalzinho pra trás, ó Aí você escolhe o local que vai Você joga, ó, vai pro lado, ela dá um mortal Eu acho que isso é pra toda skill Eu vou ficar aqui só, galera, ela aqui é tranquila, galera Não é muito difícil não, ó Olha o tanto que arranca, ó Já falei 30%, só de 12 skills aqui a gente dá nela, ó Dá pra farmar de boa, mano Opa Vou voltar aqui Aí, ó, legal, ó Que você joga skill, você pode ir e voltar, ó Você dá tipo um olézinho no cara É o personagem do olé E ela é muito show, mano Pra pegar assim as coisas rápido Uh, eu acho que tá arrancando uns 10% do HP, ó Nossa, mano, tá arrancando muito, velho Nossa Nossa É muito forte essa boneco padrão Isso Nice Valeu ali, o Kai deu um suporte pra gente Um danozinho Só pra gente catar aqui, ó Ah, perdi o fire Mas é susto a gente jogar com ela aqui Dá pra farmar só com esse skill Ela é melee Tá Essa barrazinha dela, vocês veem que tem Ela gasta energia, ó Tem um HP, embaixo tem a barra cinza Quando você usa o skill, gasta energia Mas recupera assim rápido É diferente da mana Aí, embaixo da barra de energia Tem ali uma espécie de barra vermelha Ali, quando você vai pra um ataque básico Ela dá um dash Um ataque básico Ou seja, é dash meio que infinito Não é tão infinito não Mas é tipo assim, uma sequência de combo, mano Por isso que o personagem escolheu logo ela, né Da SNK Comprar tudo aqui Olha aí, mano, ó Vendo como é apelão? Você joga, vai pra... De volta, ó A boneca resquiu Mas também ela é muito papel, viu, gente É muito papel O personagem Olha aí, ó 50%, véi Do HP, bem dizer, ó Com dois leques que você joga no... No seu oponente E eles estão aqui vindo com tudo pra cima Vamos ficar aqui de boa Aí, chegou o fera Ô, mano Não ia pegar na luta, velho Vai, defina Foi todo mundo pra cima Ih, deu mal Deu ruim Ah, mano Tô na hora É que nós pega, hein Ah, isso aí Pegar aqui a corinha Nossa, mano A gente tem o quê? Tem um Tem um Dois Três escape Tem flash Tem um escapezinho de ataque básico Entre aspas, né Nossa, mano O suporte Esse suporte aí, galera Ele é muito bom, viu Se vocês querem um suporte Que é chato Que tanca Entendeu? E dá um danozinho assim É razoavelmente considerável, né Razoável Esse molequezinho Fica no robô Ele é muito bom Nossa, mano Olha o tom de HP Que a gente já arrancou do fera E o fera é tanque Só no leque Morreu, fera Morreu Não, velho Ele escapou Não, vou sair fora Ai, sai, sai, sai Morreu? Isso Ela vai me pegar Vou pra cima Vou pra cima Vem, vem Uh Ah Mas boa Foi um por um Tá aí, ó Essa primeira É controle de grupo Você dá um dash No oponente Aí meio que você levanta E dá um dano mágicozinho Ali bacana A segunda É a skill Acho que Pra mim é a skill Principal dela Que joga o leque O cara Isso aí, mano Você combando com os itens Fica muito forte E a ult É controle de grupo É a área maior Do dash E da levantada Na galera Você levanta a galera Levanta todo mundo A primeira também levanta Se tiver a galera Toda junta Levanta Só que a ult A área maior Entendeu? E você ganha o dash Você dá o dash E o dano que causa É muito bom Acho que é um Sei lá Não é a melee Do cara não Mas chega perto Vai ver no ataque básico dela Ela vai pra cima Ih, ó O fera Opa Catapulta Pronto Tome Tá ficando tanque O fera já Entendi Nossa A gente tá avançando A Boa Bora farmar isso aqui, né Os meninos levam rápido Ele já tá dando O efeito do equipamento Tá vendo, ó Tá tipo dando Um choquezinho Alguma coisa Quando você joga A habilidade Nossa, mano Vocês viram ali A gente foi pra torre Voltou E a torre cancelou O ataque O legal é que você Nossa, mano Passou no meio da galera O legal é que você Meio que fica safe Com ela, né Você joga a skill Nos cara E volta Recua Ela tá esquivando muito Tá começando a ficar chato Ela tem escape, né A Jalshan Tá avançando Tá avançando já Acertou o fera Olha o tanto, velho Acertou de novo Não sei se eu vou, velho Eu tô com medo deles Me stunarem Porque é forte, velho O fera Ele é um dos suportes Mais fortes Eu acho Tá, tranquilo Deixa ela vir Vamos na ult Foi Mais uma Ah, mano Vamos ver se nós Pega ela Não, velho Não, sai, velho Não, eles vão pegar Corre, corre, corre Corre, corre Olha aí, galera O escape dela Olha isso, velho Olha isso, ó Você pode usar até Os monstros da jungle, velho Pra sair fora É muito forte, velho O escape dessa boneca Entendi Eu joguei flash Dei flash Dei o leque Né Rolei com o leque Não, eu dei flash Dei dash Rolei com o leque Nos monstros da jungle Mano, ele comeu poeiro lá atrás O cara Entendi Um inimigo foi abatido E aqui é só farmar Jogou Mano, ela é É muita mobilidade Mas olha aí O HPzinho Que a gente perde Nos monstros 10% Ela é um pouco papel O problema é esse Vamos ajudar ali o cara Vou pegar logo esse Tá aí, pronto Buffzinho aí De ajuda E vamos lá Bora avançar isso aqui Mano, eu nem me preocupo Tanto assim Em querer carregar a torre Porque os minions Fazem isso de boa Aí, ó Olha como ele Ih, velho Joguei a habilidade Nos monstros da jungle Depois eu vou ajeitar Nas configurações Ih, foi? Toma Sai, sai, sai Ai, não, não, não Sai Nossa, mano A gente saiu nas ult Vamos ver o que a gente causa aqui Ah, velho Me matou na ult Meu irmão Não tinha nem como escapar Galera, eu já tinha usado Tudo, rolei E essa ult dele aí A área que pega É muito grande E eu já tava ali Com o HP Bem baixo, né Ele, ele ultou Só pra matar mesmo Nem foi pra parar Foi pra matar Ele já ia saber Que eu ia matar Olha aí o dano dele causado Essa de Alshan aí Tá sofrendo um pouquinho Mas vamos lá Se eu não me engano São quatro bonecos Da SNK São quatro Tem ela aqui Tem a Nakururu Que ela é jungle Chegou um personagem Que ele usa uma katana Esqueci o nome dele Agora Eu não sei se ele é top Ou ele é jungle Tô achando que ele é top E tem E chegou um último Uma mulher, né A Charlotte Acho que é Charlotte Mano Eu não sei se ela é top Tô achando que ela é top Velho Porque eles podiam fechar As lanes, né Colocava São quatro personagens Colocava Tá aqui um mid Tem a jungle Aí colocava um no top E um lá embaixo Poderia ser um ADC Um suporte Poderia ser um ADC No mínimo Aí você teria Assim, ah Cinco rotas fechadas Mais ou menos Porque eu não sei Se algum deles aqui Dá pra fazer Outro tipo de lane Ela aqui Eu fico pensando Se dá pra fazer jungle Mas eu acho que não Ela é muito papel Nem aguentar Esse outro aqui é nosso Olha a briga ali Toma Foi Volta, volta Pega Nice Nossa, mano No leque No leque Eu acho que se eu der No ADC ali Não vai ter Não, não Marca o polo Olha, mano Não lança Ele vai lutar Ele vai lutar Não pega isso Mano O foda é que a gente Tem muita mobilidade Aí os caras Vêm tentando acertar Esquilo A chance deles errar É de 50% Se a gente não Tomar controle ali De grupo Não tem como pegar Essa boneca Ela é muito roubada E olha que eu tô jogando Eu nem sou Man ela Daí imagina Se eu fosse A mecânica dela É muito fácil Eu tinha jogado Uma com a Esqueci o nome dela A mulher d'água A Lady É Lady Zen? Acho que é Lady Zen O nome dela Mano, eu achei muito Esquisita a forma Que é O estilo do personagem Nossa, mano Man life No leque Eu vou pra cima Bora A gente entra e sai Nossa, mano Muito tranquilo, velho Mano, esse negócio De tomar Knock up Que o cara levanta É muito roubado É quase que um Mini stun Como se fosse um Mini stun Que o cara toma Quando ele tá no ar ali Eu acho que você Não usa skill Não tem como usar skill Nossa, mano Acho que Quase meia life, galera A gente tá arrancando Uh Ó, a gente tá com o ult Só que a gente vai Não, chegou o menino ali Vamos ficar só no leque aqui Aí, galera Dá pra jogar a cola aqui De boa, tranquilo Esse aqui não manja muito É só assim Fica só no leque Ali jogando nos caras Aí, pega Pega hit É Dá o last hit ali Com a skill mesmo Não precisa ir pra cima Tá Porque Acho que o ponto fraco dela É ela ir pra cima Olha o dano, mano Olha o dano A gente vai e volta Nossa, velho Tá vendo? Ela é papel É por isso que eu acho Que ela tem essa mobilidade toda Porque ela não aguenta muito ali, né Então, meio que compensa Você é papel Mas também você tem uma mobilidade Muito rápida com ela Olha, não é nem tão interessante O dano dela normal Nossa, mano O efeito desse dragão Passando assim por cima da gente Vai dar um medo mesmo Mas é massa Vou pegar até na torre o efeito Vai pra cima Volta Ai, não Vacilei Vacilei É Aqui eu fui juvenil demais Mas tá aí Os caras tão avançando Dois dragões Nossa, mano É Catapulta com esses dragões aí Ele é muito forte Olha o suporte Enchendo o saco Os outros É engraçado Esse moleque Não roubou Ele vai ficar aí Só chateando Ele não vai fazer nada Com eles Fica aí, filho Fica enchendo o saco deles Pra ele não chegar na torre E ó Vou ali por trás Segurou Isso, filho Bora, bora, bora Tico Nossa, mano É muito sucesso Com ela aqui, viu Tico Tá, a gente tá Ganhando de lavada Se eles virarem mesmo É, sei lá, mano Foi um descuido nosso Mas vamos pressionar aqui Eles estão pedindo ajuda Não sei se eu vou Vai subir aqui Alguma coisa por aqui Eu vou pegar Eu vou pegar essa torre aqui Eu vou pegar Essa que tá no papo Fazer logo Super Minion aqui Bora, bora Rápido Até se vir alguém A gente joga esse tiro E sai fora Aí, ó O que você tem que ter cuidado, time É com esse... Quando você dá ataque básico Vem, mano A questão é tomar só uma, filho Você vem pra cima Bora, bora Bora Nossa Meu Deus Só num leque Assim, ó O contra dela aqui Que eu acho É porque quando você dá ataque básico Você vai dar um dash Querendo ou não Quando tá carregado Então pode ser Assim Eu considero um ponto Um ponto fraco dela Né Um dos pontos fracos dela É GG GG, time Galera Ela aqui é muito É muito tranquilo jogar com ela Assim Ela não é tão fácil Mas também não é tão difícil, né A build dela Que o jogo dá É ótima É perfeita pra mim Não tem nada assim Que reclamar É muito boa É uma média de 8.3 Não foi tão boa assim, não Mas pra quem assim Não conhece, né O personagem Pra mim Gostei demais Gostei dessa partida Foi muito boa Foi muito boa Quem foi o MVP Ó o Liu San Tá aí Mano Ele aqui, velho Suporte É cruel, velho Mas uma coisa Que eu não acho interessante É suporte e MVP Não é bacana Tem que ser o Não sei, velho Pra mim É o ADC, velho Tá aí O que matou mais lá Foi um Suporte também Teve o suporte E o jungle Suporte pra mim É pra dar suporte É pra dar suporte É pra dar suporte Obrigado.